Na avenida Santos Dumont, no bairro Bom Pastor, a situação é precária. Em diferentes pontos da rua, o mato alto é refúgio de lixo e animais peçonhentos, colocando em risco a saúde e a segurança de todos os moradores, inclusive das crianças. É o mato que está demais, é os bichos que estão aparecendo dentro de casa, aranha, cobra. É esse matagal aqui que está um perigo e os matos já estão em tempo de sair para o asfalto, né? Está um perigo doido, cobra, a lâmpada do poste precisa ser trocada, não tem vereador, o prefeito não olha para a gente aqui. E os impasses não param por aí. Postes de iluminação estão em falta em alguns trechos da Santos Dumont. E a estrutura dos postes que deveriam estar funcionando também está comprometida. De lá para lá até que ainda tem jeito, do poste para lá, que já tem uma claridade. Mas daqui até lá na ponta não tem jeito. E fora que as crianças pedem para brincar de bicicleta aqui, que eu tenho filho, não tem como que os carros desse ali de governado, você não vê quem está descendo, quem está subindo por causa dos carros, não tem jeito. Aquela luz daquele poste ali não para acesa. De noite, um pouquinho que ela fica acesa é uns 5, 10 minutos. De repente ela apaga e fica aquela escuridão. Tem estudante que passa aí para poder ir para a escola no Pio 12, mas passa no escuro. Aí já é... a gente nunca se sabe o que pode acontecer numa situação dessa. As margens do córrego, outro problema em evidência. Deslizamentos de terra causaram verdadeiras crateras. O lixo está por toda a parte. É muito perigoso e outro, sem contar a montoeira de lixo que está tendo no bueiro. Precisa de um bueiro aqui e a limpar do córrego aqui. Porque as crianças já caiu muitas vezes aí dentro. Carro, moto, já caiu mesmo. Já tem o lixo. Isso, sem contar o lixo, né? Porque o pessoal também tem que respeitar também. Segundo os moradores, o poder público já foi acionado. Mas até o momento, nenhum retorno foi dado. Agora a população aguarda por providências emergenciais.